Agora tá tudo bem? Sim Qual o seu nome? Larissa Você chegou aqui, eu tava vendo você conversar com a obreira aqui Você tava com a mão sobre o seu estômago O que que tinha acontecido? Como é que você chegou aqui hoje? É, foi Deus, né, que me trouxe aqui Não foi fácil, mas eu cheguei, né Quando eu vim, quando eu tava me arrumando Aí eu senti a dor na minha barriga Não é de agora que eu venho sentindo Entendeu? Aí eu toquei a mão na minha barriga Subiu tipo um tumor, né Aí tava doendo muito Aí cheguei na igreja, de novo a dor Muita dor? Muita dor, muita, muita mesmo Você tava quase chorando aqui, era por causa da dor? Da dor, tava doendo muito Mas já passou, graças a Deus Tocou na cruz com fé? Sim, com fé Fez a oração? Oração Desafiou o problema? Sim, desafiei Faz o que você não podia fazer agora Não podia fazer isso não? Não Só de respirar fundo já doía? Já É, mulher? E agora? Eu não tô sentindo nada Mais nada? Nada Amém, gente? Graças a Deus Deus abençoe Tua fé te salvou, minha amiga Deus abençoe, vai lá